É rapaziada, eu estava certo, ou melhor, eu estava 50% certo Tá confirmado, acabou de sair a notícia, Fer não joga pela Imperial em 2023 Ele vai se aposentar, já sabemos, era o desejo dele E há 9 dias eu fiz um vídeo dando essa notícia Porque alguém ali do meio me deu essa informação Porém, essa pessoa não quis me dizer quem entraria no lugar E aí, eu teorizei que seria o NoWayzão Pela proximidade que eu notei dele ali com os jogadores da Imperial, Fallen, Cello O cara inclusive apareceu com skins verdes, uma bloca ali com adesivos dos jogadores da Imperial, enfim Eu teorizei que seria o NoWayzão, porém eu já sabia que o Fer não ia sair E agora saiu uma notícia confirmando essa informação que o Fer não joga pela Imperial em 2023 Porém, essa notícia também nos traz quem irá substituí-lo E não será o NoWayzão Antes de tudo, feliz anual a todos Vem comigo que, mano, essa notícia aí pegou o Geraldo de surpresa Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net E como recompensa, ganharam skins sensacionais Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito Participa de todos os meus sorteios E daqui pra frente o cupom não muda mais CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore A alpe mais cara do jogo Sim, rapaziada, use o cupom MATILHA Preenche o formulário que tá na descrição E quem sabe, comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Um vídeo natalino, né? Eu tinha outro vídeo pra postar hoje Um especial de Natal, porém Eu tive que jogar esse vídeo pra amanhã, dia 25 à noite Porque a Dust2.com.br soltou uma notícia aqui Mano, bombástica Sem Fer, Imperial avança em negociação por Jota Capitão do MIBR deve substituir veterano em 2023 Eu vou ler a notícia inteira aqui com vocês Porém, eu já adianto Que eu ainda acredito que sim O Noeizão pode entrar na line-up da Imperial E eu vou explicar como e porquê O Jota entra no lugar do Fer Porém, há uma possível vaga ainda pro Noeizão Falamos sobre mais pro final Vamos ler a notícia aqui primeiro O que muitos fãs de CS Gold temiam Deve mesmo acontecer Fernando Fer Alvarenga Não vai retornar para o time titular da Imperial No início do ano E a organização tem Jonathan J. William O capitão do MIBR O substituto para o bicampeão mundial A negociação entre as partes Já está avançada A informação foi apurada pela Dust2 Brasil Não é sabido se Fer colocará um fim definitivo Em sua carreira Ou apenas dará uma pausa Mas é fato que a Imperial não contará Com a dona morte no início do próximo ano E vem, nas últimas semanas Negociando a compra de Jota com o MIBR O negócio andou nos últimos dias A contratação ainda não foi fechada Mas a expectativa é que as partes Cheguem em um final feliz em breve Procurada pela reportagem A Imperial não comentou Já o MIBR afirmou que recebeu propostas Para alguns jogadores Mas que não tem nada fechado até o momento Segundo eles Todos da line-up principal do CSGO Permanecem em contrato com o MIBR até o momento Aí eles comentam, né Que além do Jota A Imperial também havia se interessado No Henrique Terni Menacho Alguns diziam que ele poderia estar indo ao plano Mas até então Permaneceu em sua atual equipe E que inclusive Quando a FNX saiu da Imperial O Jota era um dos cotados ali Para substituí-lo O Jota tem 24 anos Ele fez sim uma grande temporada Pela MIBR E inclusive muitos não lembram Mas eles se classificaram Para o primeiro Major desse ano O PGL Major Antwerp Aí eles comentam aqui Pela expectativa do anúncio do Fer Que essa semana fez um post misterioso Em suas redes sociais Dizendo que ainda não era a hora De falar sobre o futuro Enfim Fer fora da Imperial O Fer vai se aposentar No último vídeo sobre o assunto Eu já tinha dito que Não faz sentido pro Fer Jogar profissionalmente E até o momento A line up da Imperial É a seguinte Fallen Jota Cello Bolts E Vini E o No Way E o No Way Então O que eu vou falar agora Rapaziada É 100% achismo Não é algo que eu sei Não é algo que me falaram Não é algo que eu quero Ou não quero É simplesmente Uma teoria Agora é teoria da conspiração mesmo Eu ainda vejo indícios Que o No Way Possa em algum momento Vir para a Imperial Inclusive durante uma live Ele e o Cello Fizeram uma brincadeirinha Deixaram vazar algo Eles poderiam estar zoando Eles poderiam inclusive Estar zoando com a minha cara Por conta do vídeo que eu fiz Como também Aquela brincadeira Poderia ter um fundo de verdade Bora, 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 bora Ele tropeçou Ele tropeçou na casca de banana Ah, mano Eu vou pôr as duas Na filã Ah, tem que acostumar, né Acostumar com as roubadas Ah, como assim tem que acostumar Microfone activated O que? Ué Vazou Ixi E há duas semanas O Bolts Sem querer vazou em live Um contrato Um contrato ali Podia ser bait Mas era um arquivo Nomeado Contrato Imperial ZQK Inclusive ninguém Que deu nada Tipo, pô ZQK Imperial? Sério? Ih, cara Aí vazou, hein Aí vazou legal, hein Eu me dou um Contro F Que deu um Contra H Sei lá Contro J Vazou o contrato, hein Deixa eu até olhar Que vazou aqui, velho Realmente não fazia muito sentido Mas O ZQK não vem pra Imperial Não faria sentido nenhum Pelo menos, eu acho Até porque o ZQK Acabou de ser anunciado Pelo Flamengo Esports Ele, Showtime, deu Bonnie E o Caos como coach E aí, aí vem a Assim É agora Que minha mente Viaja e viaja muito O Flamengo Esports Anunciou o time de CS Com um coach E três jogadores Ou seja Faltam dois jogadores E aí eu vou jogar no ar Eu não Mano, eu juro Eu nem acho que isso vai acontecer Mas Isso noizão Entrar na Imperial No lugar do Bolts E o Bolts Ser um dos jogadores Que completará Para o Flamengo Esports Sabe qual a chance De isso acontecer Na minha opinião 1% É que eu tô tentando Compreender Aquele contrato vazado Sei lá Vai que o ZQK é o líder Desse time aqui Do Flamengo E aí Ele pegou o contrato Do Bolts Da Imperial Para passar para os caras Do Flamengo Para ver se tem Não sei Tô viajando Mas o que temos de confirmado É O ZQK se aposenta Jota entra no lugar E o noizão Só o tempo girar É isso rapaziada Vídeo rápido Para passar a notícia Espero que vocês tenham gostado Aqui no canal Pachão337 Dois vídeos novos Todos os dias Se inscrevam no canal Gostou em bater Um milhão de inscritos Então por favor Me ajudem E ativem o sininho também Que é muito importante É isso mano Estamos juntos Valeu Feliz Natal para geral Eu e o Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Pachão337 Falou E ativem o sininho Tchau 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 Tchau, tchau.